Ô, ô, novinha, novinha Elas, elas só tem 15 horas Quem não, quem não, quem não fode churpa Não quer dar porque diz que machuca Pira, pira cá na boca, elas falam que não machuca Já que você tá com medo Novinha da boca pequena Pra tirar minha bad, o meu estresse Ela abaixou Pega, pega que já tá Pra tirar minha bad, o meu estresse Pode vir que é de chuva Pra tirar minha bad, o meu estresse Ela abaixou Pega, 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 pega Pra tirar minha bad, o meu estresse Ela abaixou A rainha do botão A minha pira quer só suar Só suar Só suar Só que a minha pira quer só suar Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Só suar Só suar Só suar Vim, voim, voim A minha pira quer só suar Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Certo Eu baby liga Eu te revê sentar na vida Minha piroca só sua E eu te empatei uma bebê Que é treta sua E você tem a minha piroca só sua Só sua Só sua Lopa da caixa A epiraria Sem um titim A epiraria do milhão Vida de GLC de BR Por mais trapo não tem jeito Vida de GLC de BR